Espera aí, espera aí, eu acho que neste momento temos um helicóptero a dar voltas ao Pavilhão Atlântico porque está pronto para pousar, com a nossa última grande estrela internacional eu tenho a certeza que agora é que vai ser, uma grande salva de palmas para a italiana Sabrina! Vamos lá! Vamos chegar no helicóptero! Aí vem ela, aí vem ela! Obrigado Sabrina! Aí vem, espera, espera, olha, espera, vai correr mal! Conseguiu, conseguiu aterrar! É ela mesmo! É Sabrina pessoal! Até que enfim, ela aí vem! É ela mesmo! Conseguiu! Vamos dar uma grande salva de palmas ao favor para Sabrina! Até que enfim, Paul! Conseguimos! Conseguimos! Feliz Ana Nova, todo Portugal! Uhul! Sabemos o Almo! Boa noite, tchau! Giuseppe! 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 Ah, então, Miguel também leva, não devia! Finalmente um bom beijo! Tchau Sabrina, tchau! Senhoras e senhores, finalmente conseguimos! Eu peço hoje uma vez uma salva de palmas para a Sabrina, por favor! Uhul! 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 Sabrina, thank you very much for being here! Thanks to you! Obrigada! Obrigado! Obrigada! Eu falaria em italiano, porque eu sou um muito bom italiano, mas... O nome é Giuseppe, então você é italiano! Exatamente! Mas a maioria das pessoas aqui não entende, então eu vou falar em inglês! Ok! Você provavelmente não sabe, mas nós crescemos assistindo os seus vídeos, Oh, sim! As a matter de fato, nós podemos dizer que nós nos tornamos homens! Oh! Provavelmente não sabe, provavelmente não sabe, mas nós! O Zé Diogo está neste momento a dizer à Sabrina que gosta muito que ela esteja cá e não fez ainda uma coisa que é obrigatório fazer sempre porque, oh diabo, uma vedeta estrangeira vem a Portugal que é perguntar-lhe o que é que ela achou de Portugal, mas não vamos fazer isso, está bem? Vamos só! O Zé Diogo estava a dizer-lhe que nós nos tornámos homens a ver o vídeo da Sabrina E temos imagens disso, não é Zé Diogo? É, eu estou a dizer em inglês técnico, atenção, em inglês técnico, por isso peço a vossa compreciação Em inglês técnico, tudo! Ok, nós nos tornámos homens, assistindo-te, literalmente, literalmente, literalmente E você é um bom homem! Obrigado! Obrigado! Muito obrigado! Obrigado! Você não nos conhece, obviamente! Claro! Claro! Eu estou certo! Mas nós temos, na tela, o momento em que nos tornámos homens, enquanto assistindo-te, Neste momento, o Zé Diogo disse à Sabrina que gosta muito que ela esteja em Portugal E, também, que temos imagens do preciso momento em que, vendo um vídeo da Sabrina, nos tornámos homens, vamos vê-lo! Vamos assistir agora! Oi, é o Ricardo! Esta abelha mãe é mesmo, querida, não é? Está calada, Zé Diogo! Ah, aí estás tu! Tiago, teu cabelo cheirás, tu é? É o Miguel! Pois, mas a gente só pode expor um nome! É Pacholi! Porquê? Se dois outros estivessem juntos, podia eu falar? Interrompemos aqui a programação infantil para exibirmos o novo videoclipe da artista pop do momento, Sabrina! A CIDADE NO BRASIL É, é pá pessoal, eu continuo a preferir a Valha Maia Como diria, pessoal, como diria Carlos Lopes que ganhou em 84 a Maratona dos Jogos Olímpicos A CIDADE NO BRASIL